Olá, pessoal! Hoje a Promari está aqui de mágica para contar a história de um dia mágico. Vamos? Preparados para a magia? Tchan, 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 tchan. Com um brilho dourado que o sol surge, as sombras da noite vão sumindo. É o despertar de um dia mágico. É um pequeno servo ainda está dormindo. Olhem aqui, certo? A mamãe pata acorda seus filhotes. É um momento que eles não podem perder. Depois de um beijinho delicado, podem apreciar o lindo amanhecer. Que lindo, né? Nos campos floridos, saltam alegres os cordeirinhos. Cheios de alegria, vão brincar o dia inteirinho. Plim, plim, plim. Vamos ver? Iluminados pelo sol de verão, os leitõezinhos estão animados. Podem pular e rolar na lama até ficarem cansados. Olha só, quanta brincadeira, não? Com o leve sopro da brisa, as flores parecem dançar no ar. E os dois cãezinhos espertos aproveitam o espaço para brincar. Plim, plim. O lar do potrinho, a luz do sol invade. Ele sorri, agradecido por tão doce bondade. Ai, olha o potrinho, que bonitinho. Sempre juntos de sua mãe, os gatinhos recebem carinho. Ela os lava um por um para que fiquem limpinhos. Ai, quanto carinho desses gatinhos, não? A mamãe andorinha voa, voa, batendo asas alegremente. Mas sempre volta para o ninho, onde os filhotes a esperam contentemente. Olhem aqui. Os jovens bezerrinhos. Sob a sombra da árvore, não há nada melhor do que dormir um pouco à tarde. Hum, que gostoso. Que dia mágico, hein? O sol se põe no horizonte e no campo acomoda-se o burrinho. É algo lindo de se ver, mesmo que esteja sozinho. Olha o burrinho vendo o dia se pôr. Que bonito. Com os olhos brilhantes e curiosos, as raposinhas espiam o que está acontecendo fora da toca. Entre o gramado, há algumas sombras se movendo. Ixi, o que será que vem por aí? Reluzentes como diamante, as estrelas brilham na escuridão e a coruja, gentilmente, despede-se do dia, cheia de gratidão. Ai, que gracinha. Nós temos que ser igual a essa coruja, né? Sempre agradecer pelo nosso dia. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.